Ok, ok, bom, agora você vai saber finalmente por que que o Tony Salles, marido da Sheila Carvalho, não entrou na fazenda. Muito se falou que Tony Salles estaria na lista de espera para entrar em um reality show. Mas então o que ele está fazendo em cima do palco do Salvador Fest? Esta foi sua estreia como novo vocalista da banda Parangolé, no evento este ano. Só que essa não era a única surpresa que Tony Salles tinha para nos contar. Sabe quem entrou no lugar de Tony no reality show da última edição? A Sheila entrou. É, daqui a pouco você vai saber detalhes desta história, mas antes disso... Demorou, mas chegou. Ele já sabe do que eu estou falando. O ano passado, quando eu estive aqui no Salvador Fest, você se apresentou no outro palco e eu falei para você, quando vai chegar o dia de você subir no palco principal? É mesmo, é mesmo, é mesmo, André. Caramba, fui mesmo, se bem lembrado. Você tem uma mente boa, viu? Eu não estou com essa mente toda assim, não, mas eu lembro, porque você me lembrou. Então, chegou o momento, né, eu agora com o Parang, com essa fase nova aí. Curtindo pra caramba demais esse momento, porque é um momento assim que eu esperei pra caramba. Em algum momento, Tony, você sentiu o peso, veja, a responsabilidade de assumir um posto, porque Léo deu o boom nacional. Foi nacional, isso, exatamente. Sente, não tem jeito. Por quê? Porque assim, o Léo, ele conseguiu fazer uma história bacana. As pessoas acabam se identificando com a banda por causa do que ele fez, por causa do canto, por causa da dança, por causa do avestimento. Então, quando eu entrei, automaticamente já existe um desafio muito grande pra mim, que é de tentar mudar isso tudo. De tentar, não. Eu sou praticamente obrigado a mudar. Porque se eu não mudar, não serve. O Rás tá tão diferente, que assim, é... Com todo respeito, tá, Sheila? Sheila! Mas você tá menor. Eu dei uma secada. Uma das coisas que eu queria, eu disse, pô, eu tô entrando numa banda, que eu preciso de uma cara nova. Cabelo crescer. Cabelo crescer. Aí, segunda coisa, eu disse, eu preciso emagrecer. Peguei umas fotos minhas, antigas e tal. Eu tava com uma cara muito redonda, sabe? Os braços muito inchados, aquela coisa. Tava assim, se vocês pegarem aí, vocês vão ver o que é que eu tô falando. Quem já fez esse trabalho de hortomolecular e tal, dieta pesada e sabe que tem que ser rigoroso mesmo na dieta, porque senão não funciona. Não pode tá tomando nada de besteira, de drogas, nada disso. Pra você ter aquele corpo grande, eu vou logo na lata. Você usou algum tipo de anabolizante? Não me venha pra cá com um negócio de polêmica, não, pelo amor de Deus. Não, nunca usei nada. Meu negócio era, sempre foi, na verdade, era não, sempre foi suplemento. Pode mostrar quanto você tem de gordura? Posso. Eu tô aqui ao seu lado, é óbvio, você não vai. Você foi realmente sondado pra ir pro reality show? Foi. Rolou, rolou, rolou. Rolou, mas assim, hoje no Parangoléu eu tô numa fase que é de recomeço. E aí quando surgiu a oportunidade, eu conversei com o Marcelo Brito, que é o meu empresário. E aí ele disse logo, pô, Tony, você tem noção que você vai deixar mais de 20 pessoas desempregadas esperando esses três meses? Vamos supor que eu ficasse lá três meses? Eu, uma vez, uma época, quase, quase que eu entro, mas aí foi num ragatone, foi em outra história, quase, quase. Foi, sério. Mas você chegou a ser sondado, então? Cheguei a ser sondado? Percebeu, fez nada. Cheguei a jatar lá no, 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 no trâmite todo. Ah, e o que que te fez desistir? Então, foi, foi, achei que ele entrou. No meu lugar. Aí você pulou fora e você indicou a Sheila? Aí não, aí no caso, como ele tinha sondado os dois, aí Sheila ficou nessa, pô, amor, será, não tem o que e tal. Eu disse, é, vamos lá, conversamos, conversamos, e aí acabou que ela aceitou. E eu apoiando ela, logicamente. E aí deu certo a ida dela. Aí quando foi agora, tornaram a chama novamente. Se você não estivesse, hoje, no Parangolé, Iria, Iria. As pessoas precisam me, precisam me conhecer mais. Não aquela coisa só o Tony, Tony Salles ou o marido da Sheila, o cantor. Não, o Tony, pessoa, ser humano, o que é que Tony já fez e tal. Só por isso, o dinheiro seria uma consequência se eu ganhasse. Não, o Tony, pessoa, ser humano, 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 ser